A semente pra alimentar, hoje ninguém passa fome, progresso é o povo feliz, a reforma agrária volta, do agricultor é a raiz, a reforma agrária volta, do agricultor é a raiz. Essa é a nossa bandeira, é por amor essa pátria Brasil, que a gente segue em Vileira, é por amor essa pátria Brasil, que a gente segue em Vileira. Vamos juntos, vida em primeiro lugar, todos, vida em primeiro lugar, na luta por participação popular. Saúde, comida, moradia, trabalho e renda já, moradia, trabalho e renda já. Vida em primeiro lugar, na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já. Fica ligado, que vai cair no seu governo autoritário, ô Bolsonaro.